Fala galera Stignada aqui é Stignadão mais uma vez seja bem-vindos a mais um vídeo de American Track Simulator e se você gosta desse jogo simulador já deixa o seu like e inscreva-se e vamos para o vídeo no vídeo de hoje nós vamos comprar mais um caminhão para nossa coleção e com isso a gente vai ficar com três caminhões e vamos ampliar mais ainda os negócios vamos lá para a concessionária da Peterbilt vamos montar o nosso modelo e vamos experimentar a coisa que eu mais valorizei nessa customização foi justamente uma coisa que era o chassi bem largo para que com isso a gente pudesse ter mais mobilidade parece que não mas quando você tem um chassi bem largo você consegue ter muito mais mobilidade para fazer manobras que exigem bastante torção do chassi Então galera estamos agora em frente à distribuidora vamos pegar o primeiro trabalho vamos fazer nossa primeira viagem com esse Peterbilt 389 todo customizado devagarzinho aqui e eu acho que eu vou instalar aquele para-lama traseiro ali ó meio cowboy o caminhão ficou lindo ficou espetacular o que eu vou instalar o trabalho a viagemzinha até bacana os faróis os fora da lei esses faróis são os faróis foras da lei com esse patinho aí ó ficou bem bonitinho bom então ficou bonitinho eu vou tocar ter fila de oitocentos e setenta cavalos o câmbio tem dezoito marchas e lá vamos nós pegar nossa carga e pisar fundo nossa vamos devagar que caminhão é muito forte coloquei muito motor no caminhão justamente para melhorar a questão de pegar cargas pesadas nós estamos quase estamos quase agora pronto galera rebocamos a carga agora vamos manobrar sair daqui e ir em busca ao destino que era entregar com segurança vamos testar a potência do Peterbilt 8 170 cavalos tem 200 cavalos a mais do que o original um chassi bem alongado para justamente ter maior mobilidade para ter mais estabilidade é claro que o caminhão não vai ficar definitivamente com esse visual eu vou mudando algumas peças durante o tempo e tudo mais é essa logo dos vídeos, vou tirar para a dama, colocar outro, enfim vamos explorar isso primeiro vai gastando agora, vamos lá e aí e aí é galera, tá sobrando o motor, tem pouca caixa de marcha eu vou até procurar trocar essa caixa de marcha e colocar uma mais longa pra ver se dá uns 200 por hora vixe a polícia quase que eu tomo uma multa pesada tão vendo que não demora agora pra desenvolver o outro caminhão que a gente pegou ele também é bom como esse aqui só que o Kenworth ele precisa de um motorzão mais potente de preferência uns 800 mil cavalos eu acho que vou ter potencial para ter um motorzão de mil cavalos e assim a gente poder acelerar mais rápido tá indo então as buzinas mais marotas como é desse daqui então galera, apressei o caminhão durante a viagem vixe paguei mil dólares de multa por excesso de velocidade tá bem a gente tá quase o dobro né é 89, a gente tá a 152 é quase o dobro a gente tem que correr logo pra gente poder entregar o quanto antes senão a gente não ganha o xp chegamos vamos agora entrar na empresa muito cuidado porque o chassi é longo tem suas desvantagens mas tem suas desvantagens a maior desvantagem é que pra entrar numa curva você tem mais facilidade porém uma certa dificuldade pra entrar na carreta na linha perfeita pra manobrar pra manobrar você pode dar uma ré bem tensa o reboque da carreta vai demorar bem mais pra poder atingir o chassi do caminhão e isso em manobras apertadas é uma vantagem muito grande só precisa caber o caminhão lá a gente já correu muito nas rodovias é um local como sempre galera vocês sabem que é onde pagam mais pontos é o bolo o bolo isso é importante né Estamos quase, estamos quase Quase Então galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um salve para vocês Vou gostar de ser do gênero do motor Caterpillar Vou fazer um pouquinho de barulho Então galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe um amaroto, se inscreva no canal Compartilhe nas suas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Estignado de American Trek Simulator E fui! E aí 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 E aí